Quer ficar de olho na notícia em tempo real? Acesse newsrandonha.com Pode nos passar detalhes como foi que a suspeita conseguiu roubar o seu telefone? Foi o seguinte, eu estou em casa, era 11h30, quando essa pessoa chegou lá querendo ir para São Miguel. Só que aí eu falei, eu não gosto de ir em São Miguel porque eles não pagam o preço adequado, não sei quanto é que estão cobrando. Aí eu disse, não, mas eu estou com dinheiro, estou com dinheiro. Aí eu falei para minha esposa, rapaz, então eu vou levar ela lá. Saí, peguei o celular e levei. Sento na minha poltrona, boto o celular do lado e ela sentou do lado. Foi longe, cheguei lá próximo, ela disse, eu sei o seguinte, se eu fale para o mototáquio, que eu vou pagar o seu só amanhã. Eu estou sem dinheiro, que eu vou receber uma conta de 1.200 reais. Eu disse, pô, se soubesse que era assim, eu não tinha vindo. Cheguei, deixei na balsa e fui embora. Quando eu chego, que eu procurei o celular, aí eu falei com a mulher, disse, minha esposa, onde está o celular? Diz, se não, você levou. Ela liga. Chamou, chamou. Aí depois tornou a ligar, não atendeu mais. Aí nós retornamos lá, fui lá. Chegando lá, ela não estava mais lá. Aí viemos embora. Aí foi que aconteceu isso. Aconteceu de maravilha para São Miguel. O senhor não sabia que ela tinha participação nesse crime? Não sabia, não sabia. Esse que foi um problema. Porque se eu soubesse, eu não tinha levado. Não tinha levado. Quer ficar de olho na notícia em tempo real? Acesse newsrondônia.com